Tá gravando? Tá gravando. Fala galera, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha. Não esquece de se inscrever pra dar aquela força, aquela moral, a gente continuar incentivando a gente pra estar fazendo vídeo, isso é importante. Dê sua dica de vídeo, sua sugestão, tá bom? E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, pra você ficar por dentro aí das novidades. Vou falar hoje sobre cuidados. Uma dica rápida, né? Eu tava pensando sobre isso, vi alguém tendo alguns problemas em relação a isso. E eu pensei, vou dar essa dica aí pra galera. Cuidados, né? Com a moto elétrica. Cuidados que a gente deve ter com nossa moto elétrica. Bem, quando você for carregar a moto, é uma dica bem legal, muito útil, tá? Se você tira a bateria da moto pra fazer a carga, né? Você mora em prédio, não tem como carregar na moto. Ou você anda uma quilometragem longa e também precisa. Precisa tirar a bateria da scooter, você já desliga o disjuntor, tá? A regra é a seguinte. Toda vez que você for conectar a bateria de volta, conecta com o disjuntor desligado. Desligado, tá bom? Por quê? Porque se ficar ligado, toda vez que você for conectar, ela solta uma faísca, uma fagulha. Tem coisas que são típicas da eletricidade, né? Solta aquela fagulha. Então o que acontece? Com o tempo, aquilo ali vai danificando o... O conector. Com o tempo danifica. Aí vem o mau contato, né? Atrapalha o fluxo da energia. Atrapalha o contato. E aí vem o aquecimento. Isso gera aquecimento. E aí vai derreter. Vai derreter o pino. E vai enguiçar. Você vai ficar na mão, tá bom? Eu, às vezes, eu tiro. Normalmente não tiro a bateria. Tá? Mas às vezes eu tiro. E sigo essa regra. E mesmo assim, gente, é fácil esquecer. Tá? É fácil esquecer. Você tira a bateria. Tira a bateria. E você acaba esquecendo de... De desligar o disjuntor. É natural. Então o que eu faço? Na hora de for conectar a bateria, né? Você acaba esquecendo. O que eu faço? No momento que eu tiro a bateria, eu já abro o banco e já desligo o disjuntor. Entendeu? Pra não ter erro. E mesmo assim, eu confiro quando eu volto. Pra ver se realmente o disjuntor tá desligado pra poder colocar a bateria. Então não vai ter problema. Tá? Além disso, eu acho interessante também, a tomada que você vai ligar, seja 110 ou 220, se você tiver a opção de 220, eu acho melhor. Eu acho não, é melhor, tá? 110, como eu posso dizer? Ela pode sofrer um aquecimento maior por trabalhar apenas com uma fase. 220 trabalha com duas, então ela suporta uma amperagem maior com a mesma espessura de fio e a tomada, sendo a mesma espessura. Então assim, vale pros dois, mas mais ainda pro 110. Trabalha sempre com o conector, você vai fazer a carga na sua casa, procura sempre o conector novinho, tá? Porque o que acontece, depois dele tá velho, bastante uso, ele pode tá com mau contato, pode tá com uma folga, não pode tá passando bem o contato, tá? Não é que o carregador consome muito, da EV1 é de 350 watts, ok? Mas mesmo assim, você deixar horas para carregar, pode sofrer um aquecimento também, tá bom? Então uma dica, você procurar uma tomadinha, isso é óbvio, né gente? De qualquer aparelho, isso é culpa também, muita da pessoa que não tá fazendo a devida manutenção na sua casa, né? Porque a tomada, ela tem que tá boa, mas acontece muito isso, eu vejo também. Aquela tomada que tá com um pouco de mau contato, né? Ou muito antiga, você pode ter um problema de aquecimento e danificar a tomada. A tomada que liga na rede elétrica 110 ou 220, né? Esses são os dois pontos, assim, que eu vejo que necessita de um cuidado maior, por ser um veículo elétrico, né? Seja na tomada do conector da bateria, quando for fazer a carga e torna a voltar com a bateria para a moto, Ou seja, na tomada 110 e 220 que você vai conectar para fazer a carga da bateria da moto, entendeu? Seguindo esse, são duas dicas. Mais que isso, eu não vi um ano e dois meses nada que precise, né? De algo assim mais diferente, né? Por exemplo, chuva, normal, tanto a moto a combustão como a elétrica, é o mesmo princípio, tá? Você não vai entrar num alagamento muito forte, que você realmente vai enguiçar a combustão e a elétrica em qualquer carro, tá? Ela aguenta, sim, o alagamento, desde que vá até o limite no meio da roda, então não é problema. Então ela se comporta igual a moto a combustão comum, você não vai ter diferença nenhuma. Só nesse momento daqui é recarga, nessa parte de recarga, que eu gostei, pensei em dar essas dicas, que eu achei bem válida e vai ser bem útil para não ter problema, né? Infelizmente tem alguns casos de aquecimento e o princípio é esse, tá, gente? Normalmente, eu acho que 90% dos casos começam assim, começa com um mau contato, tá? O mau contato gera o aquecimento, o aquecimento ali vai derreter, vai gerar o derretimento e aí vai enguiçar, vai parar de enviar a carga, né? É assim que funciona. Mas a raiz disso aí, normalmente, é no momento de plugar e desplugar, o esquecimento que é natural, tá? Já aconteceu comigo algumas vezes e por dica eu tô dando essa dica, eu faço assim, no momento que eu tiro, eu já acostumei em desligar logo o disjuntor. Nem no momento que eu volto, no momento que eu tiro, entendeu? Quando eu volto eu dou mais uma olhada, se tiver desligado, né? Ok. Se eu esquecer de fazer esse processo, eu faço naquele momento. Então eu tenho duas possibilidades aí de acertar, de não errar, né? De não esquecer, porque acontece, vai acontecer sim. E demais, como eu falei, a mesma coisa de um veículo comum. Então, pintura, passa uma cerazinha quando lava, tá? Chuva, lagamento, tudo, tudo a mesma coisa, não tem, não tem diferença, tá? Trabalha no mesmo princípio. E é isso, só alegria. Segue essas dicas aí, pra não ter problema, tá bom? Por enquanto eu vejo só isso, não tem mais outra dica em especial para o veículo elétrico. É a mesma coisa que os outros veículos, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Você que ainda não comprou sua bolsa, compre, use meu código de cashback, tá bom? Compre que você não vai se arrepender, tá? Infelizmente, está tendo que esperar um pouquinho. Quem pode esperar, ok? Quem pode, espera. Não vai ter o problema, tá? Olha aqui. Olha de que vocês vão fugir. Olha isso. Tá vendo? Gasolina, R$6,00 aditivada, tá? Aqui não tem essa de aditivada, não. Nunca vai dar problema nos bicos injetores. Tá bom, gente? Então fica com essa imagem aí de final. Compre lá, digita seu código. Você que pode esperar um pouquinho, realmente está tendo um atraso com todas as empresas, não é só a Volt, a Honda e a Amarra, as Binárias também está tendo, tá bom? Curta, comenta, compartilha. Use meu código cashback no momento da compra, tá bom? E valeu, fui. Fui.